A gente deixa surpresinhas sempre bem legais para o final, mas é uma intervenção, porque tudo isso que vocês estão vendo, todo esse telão e esses efeitos especiais, é da Castelo Produções e Locações. Fernando, fala o que você preparou. Bom, no final a gente tem uma participação especial, uma intervenção, percussão ao vivo aí junto, que estão usando muito em festas, percussão andando no meio do povo, vocês podem tocar junto, podem brincar junto, vocês vão curtir o som aí. Bom, surpresas, vamos lá? X-Band! Ananana 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 Vamos! Duas mulheres! Duas! Duas! Vamos apresentar os músicos? Vamos lá! Vamos lá! Ana Morena! Obrigada! Tatiane! Tatiane! No contrabaixo, Cacá Silva Teclados, PJ Bateria, Márcio Pereira Guitarra, Otair Júnior E nosso trio de metais que não tá aqui Mas é o Didi, o Dedé e o Will E nosso vocalista, Vicky Vox Ah, arrasou!